Helene Keller, quando você entra a colegas de trabalho, amigos seus, às vezes até um primo que você não vê há muito tempo, você, às vezes, não dá um cumprimento, aquele beijinho rostinho com rostinho, dá um abraço, às vezes, dá um momento, às vezes, a pessoa tá meio chateada, você vai, abraça e consola. Isso não faz parte do relacionamento humano? Quer dizer, eu já dizia São Tomás de Aquino em médios virtuos, o equilíbrio está no meio, quer dizer, a virtude está no meio, no equilíbrio. Olha o que aconteceu. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde o Daniel José foi deputado, onde eu presidi, tive a honra de presidir, organizou uma cartilha comportamental que define a conduta adequada no ambiente de trabalho. E uma dessas recomendações é que beijos e abraços sejam evitados. A motivação em lançar o documento são episódios de assédio sexual, aí estamos na imagem aqui, assédio sexual e discriminação que se tornaram públicos recentemente dentro da Lespe. Depois, vamos voltando a esse vídeo, repetindo esse vídeo, repetindo esse vídeo, não foi um beijinho isso aqui, né? Nem um abraço, né? Nem um abraço, né? Olha lá, olha o protesto. O texto diz o seguinte, vamos ver qual é o texto. Abre aspas. Um abraço e um beijo no rosto não são vistos como um problema para uma parte das pessoas. Já para outras, podem soar como extremamente invasivos e ofensivos. Mas depende do beijo e do abraço. Na dúvida, não abrace e não beijo. Não beijo. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão em um cumprimento cordial, que é um gesto simples, inofensivo e demonstra educação. Fecha aspas. Sim, mas está até no aperto de mão. Você pode passar uma doença de pele, se for por aí. Não, mas não é doença tão preocupada, é outra coisa. Além dos casos de assédio sexual, Elane, e discriminação racial, a cartilha explica o que são comportamentos gordofóbicos. Etaristas. Eu já vi aqui, vamos discutir um tema, o Nicolas Ferreira é sendo chamado de moleque, numa CPMI. Isso não é etarismo também? Porque ele tem pouca idade, ele tem que ser tratado como moleque. Capacitistas. Tem algumas coisas que eu não entendo também. Capacitistas. Sou meio tiozão para essas coisas. O que é um cyberbullying e outros tipos de assédio, como o assédio moral. Elane Keller, dá para separar aquele cumprimento cordial daquele beijo lambido na bochecha, que chega a ser uma expressão lasciva? E essas imagens mostram um simples cumprimento normal? Olha a mão boba. Elane Keller. É, eu acho que a exceção não pode se tornar regra, né? O que a gente está vendo aí não é nem um beijo, nem um abraço. A gente está vendo uma importunação sexual. Aquilo ali é uma importunação sexual. É um sujeito bulinando a mulher. Então, quando a gente se cumprimenta de maneira respeitosa, aqui mesmo os colegas me respeitam muito. Eu nunca tive nenhum problema aqui na Jovem Pan e cumprimento todo mundo com um abraço, com um beijo, mas são todos muito respeitosos comigo. Então, eu acho que vai da pessoa saber fazer isso com educação e respeito. Agora, é óbvio, tem gente que passa um pouco do grau. Já tive situações em que beijaram muito próximo da boca. Você vê que a pessoa estava afim de... Aquele famoso beijo na trá. É, exatamente. E aí, você rapidamente coloca a pessoa no lugar dela. Então, assim, e evita de novamente que essa situação embaraçosa aconteça. Então, você já evita, se você ver de novo aquela pessoa, você evita que ela se aproxime de você. Então, você mesmo já estica a mão para ela entender que você não quer mais nenhum tipo de contato. Então, é... Mas eu acho que são casos que a gente tem que tratar com exceção. Acho que é importante ter uma educação nas empresas. Eu mesmo já trabalhei muito no mundo corporativo. E a gente tem lá treinamento para essa questão. Mas a gente não pode, em razão de uma importunação sexual, achar que beijo e abraço agora virou importunação sexual. Não pode também ir ao extremo. Pois é. Agora, mano, existe o princípio no direito, que nós chamamos de indúbio pró-real. Na dúvida... Indúbio pró-aperto de mão, ou seja, é melhor não arriscar. Você não conhece, não tem muita intimidade, não há por que dar um beijo no cumprimento. Apenas quando você tem alguma proximidade maior. Na dúvida, acabou de conhecer a pessoa, eu acho que um aperto de mão é mais respeitoso. É, pode ser. Assim, eu confesso que eu não sou muito da burocracia por esse tipo de coisa. Eu acho que, sei lá, às vezes, quando... Depende muito da personalidade da pessoa, dos dois envolvidos, às vezes, cumprimentar com um abraço, mesmo sem conhecer muito, com um beijo. Tem uma polêmica que é se deve se dar um beijo ou dois beijinhos. Em Recife, se dá dois beijinhos. No Rio também. Aqui é um. Aqui é um. E aí, quando você se perde... São vários. É. Às vezes você se perde, você é três para casar. Não é que você... Exato. É que em Minas são três. Então, três para casar. Paulista dá um só. Dá um só. É econômico. Fora do Brasil, dois. Pois é, mas eu acho que é assim, nós somos latinos. Então, o toque faz parte da cultura brasileira. E eu acho que não é um problema em si. Bom, Sidney Magal dizia, sou como você já sabe, o amante latino. Foi um sucesso em 1970, quando ele tinha seu MP Laffer. O que você acha dessa discussão, o Mundo? O Mundo está insuportável, cara. O Mundo está insuportável. Está muito mimimi, né? É insuportável. Pessoas frágeis. Olha isso aqui. Beijos e abraços podem soar como extremamente invasivos. Vai procurar um problema de verdade. Sim. É o que você está falando. A exceção de um cara que tem que ser punido porque ele foi lá e apalpou a mulher, a gente vai matar todo mundo pela incapacidade de punir uma exceção? Aí a gente pune todo mundo? Pelo amor de Deus, esse mundo, as pessoas estão precisando ter problemas de verdade. Todo mundo sabe a diferença, né? Entre um beijo e um cumprimento. Tem certas leis, né, mano? Que digamos, jus naturais ali. Elas estão... Está claro ali o que é. Você não precisa estar escrito olha, não me beijem na boca. Está claro isso. Ninguém, como não está escrito aqui, não coloca o pé na mesa, mas ninguém coloca. Então são leis claras. Uma questão de educação, uma questão de posicionamento. Está claro, esse cara no vídeo que passou está erradíssimo. E pior que é, e essa política não vai impedir dele fazer, porque aquilo ali é uma hipoteração sexual. ali não teve nem beijo nem abraço. Quando o cara chega tão perto você sinta até o hálito dele. Ou se o cara é doente e ele vai fazer isso de novo, não é a regra que vai impedir dele. Eu concordo com o Musa porque eu acho essa cartilha extremamente hipócrita, tá? Sim. Extremamente hipócrita. Sabe por quê? Porque esse deputado que fez o que a gente está vendo aí na cena que está passando na TV, quem está assistindo a gente na Jovem Pan News, sabe o que aconteceu com ele? Ele tomou uma suspensão de seis meses, tá? Ele não foi caçado e ficou por isso mesmo. Pô, você quer dar exemplo? Esquece de fazer cartilha. Expulsa o cara. Sabe que economiza o dinheiro da gráfica? Ah, o seguinte, o dinheiro é coisa, tá? Vamos, é... E, pô, e faz esse cara ser caçado... Repete a imagem em câmera lenta ele conversando com um colega antes de ir pra lá. Repete a imagem pra ilustrando o que o Daniel está falando. Inclusive, parece que o amigo já sabia que ele ia fazer isso. Prestem atenção lá. Agora, agora. Presta atenção. Ele tá cochichando. Cochichou. O colega para, vai lá, olha, olha, ele tá olhando, veja que ele está olhando pra cena, ó. Olha lá. Daniel José. Eu acho que ele avisou o que ia fazer. Daniel José. É, exatamente. A questão é a seguinte, você quer dar o exemplo, você quer fazer com que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que São Paulo, né, todos os estados têm as suas virtudes, mas São Paulo é uma referência da economia, em nível socioeconômico do país. Você quer que a Assembleia Legislativa de São Paulo seja relevante pro país? Então vai lá e pune esse cara. Caça o mandato dele. Faz ele responder criminalmente. E não deixar elas por elas como aconteceu. Vamos deixar aquele...